A categoria Open vai acabar? O bodybuilding sofre de um problema grave, é o caso do Rafael Brandão. Fala pessoal, beleza? Leandro Oste comentou o atual cenário da categoria Open, fez várias observações e muito mais. Confira tudo isso após a vinheta do canal. Faz uma leitura, puta, a gente não sabe o que a gente tá achando, mas você vai lá e fala, aí puta, o negócio despenca. Eu tento deixar o mais leve possível, então muitas vezes eu tô pensando em alguma coisa bem cruel pra falar, na maioria das vezes. Aí você vai filtrando, 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 pra ver o que sai, é isso. Em relação agora à análise de atletas e tudo o que você faz e tá viajando daqui a algumas horas para a América em Orlando, Meio estranho que eu vou te falar, mas eu queria começar daí. A categoria Open vai acabar? Jamais. Acabam todas, menos a Open. Então, deixa eu melhorar. Ela vai continuar exatamente assim? Olha. Entendeu? Entendi. É assim, o bodybuilding, ele sofre de um problema grave de métrica. Não há. Você não consegue saber por que um atleta foi escolhido ou não. A ANPC não tem curso de árbitros. Você é árbitro porque você é escolhido. Entendeu? Então, são árbitros excelentes. Aqui no Brasil, é gente credenciada de verdade, gente que sabe o que está fazendo, mas você, se quiser ser árbitro, não tem um curso. Então, obviamente, o que eu quero dizer é o seguinte... Você tá indo desde a base, né? É, eles não têm... O que eu quero dizer é o seguinte, não é que eles não tenham preparo, que eles não sabem o que estão fazendo, muito longe disso. Eles realmente sabem e eles concordam entre eles sobre o que está acontecendo. Porém, o público não tem como saber exatamente o que vai acontecer. Então, há muita discussão em relação a isso. E aí, respondendo a sua pergunta com o que eu acabei de dizer é... Nós não temos como saber o que vai acontecer com a OPA no futuro. Então, você teve a abolição do palomboísmo em 2018, quando o Phil perdeu para o Sean Roden e que ninguém acreditou que aquilo pudesse acontecer, mas aconteceu por causa de um problema. Você teve esse ano, no Arnold Classic, Nick Walker perdendo o de Samson Dowden, um cara que tinha vencido facilmente há três meses antes no Olimpia, por causa de uma justificativa que todo mundo ficou assim... What? Tá ligado? Então, é muito difícil saber para onde vai. O que eu acho? Eu acho que a OPA vai resgatar o brilho, talvez, da década de 90, que é o que todo mundo gostaria, que é a época dos Mass Monsters. Pera, a OPA deveria resgatar? É isso que você está falando? Não, eu acho que vai. Porra! Eu acho que vai. É mesmo? Por quê? Nós tivemos... Quais são os indícios? Abolição do palomboísmo em 2018. Desde que o Phil perdeu, nunca mais ninguém entrou com a barriga descontrolada. Harry Chopin é um grande exemplo... Todo mundo querendo controlar a linha de cintura. Exato. Harry Chopin é um grande exemplo de barriga protusa, sim, até o infinito. Nunca mais aconteceu. Ele voltou para o palco com o abdômen amarrado. Não sei se eu posso dizer assim, né? Sim, sim, sim. Você teve a vitória do Samson Dowden sobre o Nick Walker com o critério do flow, do shape, né? A linha do cara, que era uma linha mais agradável, apesar de ninguém concordar que ele tenha vencido qualquer pose contra o Nick, que é muito mais musculoso, muito mais impressionante. Só que tem um shape com uma linha feia pra caralho. Então, a tendência que eu estou vendo é um direcionamento para shapes terrivelmente grandes, assim, absurdos, mas nada muito esquisito. Peraí, nada muito esquisito? Eu não chego no freak? Não, você chega no freak, mas você não chega a ter defeitos estéticos grandes. Por exemplo, barriga protusa não haverá. Os shapes mais acinturados, mesmo na open, tendem a ficar na frente, que é o caso do Rafael Brandão ficando na frente do Michael Crizo, que é o dobro do tamanho praticamente. O Rafael Brandão não ficou pequeno lá do Crizo, não tem como. Não tem como, todo mundo ficou pequeno no lado do Crizo. É isso que você está falando realmente é um sinal... Só que o Crizo é quadrado. Você olha pra ele, o braço dele é maior que a cabeça, mas ele é quadrado. E o Brandão não, ele é menor, claro, mas ele tem uma estética formidável. Então, ele ficou na frente. Então, esses indícios, pra mim, mostram que a open, ela vai arrumar para o freak total, só que com um shape que as pessoas olham e não fica assim, tá ligado? Uma coisa que... É todo mundo lhe reine. É, talvez. Não sei se vai chegar a tanto, né? Não, eu tô brincando aqui, né? Na década de 90, assim. Sim. Passeando por ali, vai. É, Dorian, Coleman, Coleman na melhor época, Nasser, talvez, Flex Wheeler, quem sabe, agora com Andrew Jack, esse pessoal. Então, alguma coisa nesse sentido. Não todos, obviamente, que terão lá freak monsters, muitos montados, muitos com inflamações. Isso vai sempre acontecer, mas a tendência não é mais essa. Eu acho isso. Tomara que eu esteja certo, porra. Não, porra, tem que estar. Ah, tô aqui pensando. Porque vai ser muito legal se isso acontecer. É, eu não esperava essa resposta, mas você tem razão, você deu exemplos muito fortes aí do olhar dos jurados, né? Dos juízes. Não tinha pensado assim, que você falou do Brandão, não tinha pensado assim. É, porque o Brandão tem o shape completo? Tem, só que tinha caras bem maiores que ele que ficaram para trás. Mas assim, um volume que manda na open, é o volume, não adianta. Eu tenho aqui para te deixar mal mesmo, quero te deixar mal. Ah, é tudo o que eu quero, é ficar mal. Senhoras e senhores, não deixe de dar um like, é muito importante, que para trazer esse cara aqui não foi fácil. Não foi fácil. Compartilhe, dê um like lá, que é muito importante para o canal. Olha só. Você gosta de dinheiro? Demais. Pois é, somos dois. Puxa, que beleza. Então, eu agora venho com a questão que é o seguinte. Esse dinheiro que está na mesa, professor, para os atletas que você jamais imaginaria isso e nem eu, pensa, vai, vem junto. Vamos desligar as câmeras aqui. Que delícia, hein? Pensa. Que delícia, né? Você acha que os caras iam estar montando em uma puta nave com esses números? Pensa. Você não pensava. Você nunca imaginou que isso é... Eu juro, sério. Eu nunca imaginei que a gente estaria vivendo... Que ninguém nunca imaginou. Ninguém nunca. Ninguém nunca imaginou. Ninguém nunca imaginou. Se alguém falar aqui, ah, não... Mentira. 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 Se a gente acelerasse o tempo na década de 90, fala mesmo. Mentira. Para. Mentira. Para. Muito bem. Dinheiro está na mesa. Dinheiro é bom, conforme o professor falou e eu assino aqui embaixo. Muito bem. Pergunta filosófica agora. Então, como isso é novo no nosso segmento, você acha que... De alguma maneira, isso está sendo prejudicial.